Olá pessoal, aqui é o Tainha, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Cash Game módulo 3, aula 3 de CBETS. Hoje a gente vai estar vendo aqui CBETS fora de posição em bordos conectados, tá? Eu vou estar começando a mudar aqui as aulas, te dando uma pensada boa aí na melhor maneira de passar o meu conhecimento para vocês. Então aqui agora eu não vou ficar pegando mãos e colocando aqui como exemplos não, tá? Eu vou fazer aqui com vocês da mesma maneira que eu aprendi, tá? Eu aprendi a duras penas porque eu nunca tive professor, acho que eu fiz coach uma vez na minha vida só em 1900 e bolinha, não me lembro bem. Então eu aprendi só dando cabeçada e fundindo o meu cérebro. Ou seja, aqui para vocês vai ser bem mais fácil, eu não digo que vão ser aulas fáceis, mas vão ser aulas que vocês vão estar aprendendo bastante. Então o que a gente vai estar fazendo aqui a partir dessa aula? Eu lancei aí as duas aulas de CBETS em posição, que são relativamente aulas tranquilas e a partir de agora eu vou começar a forçar aí o raciocínio de vocês, beleza? Aqui a gente está vendo aqui que eu estou com o equilíbrio aberto, dois words aqui, vocês podem abrir bloco de notas, fazer da maneira que vocês acharem melhor e uma calculadora. É disso aqui que a gente vai precisar, tá? A partir de agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou ensinar a vocês a como se jogar o inteiro range de vocês. Eu vou ensinar a vocês como a gente divide o nosso range. Range de CBETS por blefe, range de CBETS por valor, em aulas futuras, range de check-raise, enfim. A gente vai começar aqui a aprender a jogar o nosso inteiro range. Então sem encher mais a linguiça, vamos começar aqui. E só lembrando, se chegaram aqui nessa aula e não entenderam as aulas de CBETP, voltem e assistam quantas vezes for necessário. Para a aula não ficar tão massacrante, eu já fiz aqui a divisão do range antes, tá? Mas eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês, tá? Como é que se faz. Isso daí é um exercício que ele vai ter que fazer parte aí da rotina de estudos de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí